Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa, Os Deuís, convidando você a conhecer mais a vontade do Senhor, saber o que Deus está fazendo nos nossos dias, saber o que Ele está fazendo nas nações da terra. Temos conversado em estudos bíblicos sobre a história de Israel e a palavra nos diz para olhar para Israel e para as nações. No programa de hoje, nós conversaremos sobre o que está acontecendo na Itália, na Inglaterra, tendo uma convidada muito especial. Abra o seu coração, deixe o Espírito Santo falar com você. O programa Os Deuís já começou. Muito bem, nós sabemos que a palavra de Deus nos diz, o Senhor nos fala no seu sermão profético, Lá em Lucas capítulo 21, Jesus diz assim, olhai para a figueira e para todas as árvores do campo. Sabemos que a figueira é um símbolo de Israel. Quando a palavra de Deus nos fala sobre a figueira, está falando sobre Israel. Israel é, podemos dizer assim, é um sinal. Israel é um relógio de Deus mostrando, anunciando o que Deus está fazendo na terra, preparando a vinda de Jesus. Mas o Senhor diz também para olharmos para as nações. Vemos que Israel, o povo retornou à sua terra. Vemos que ali dentro daquele pequeno trecho de terra, tantas coisas têm acontecido. Os olhos de todo mundo estão sobre Israel. Mas o Senhor também nos diz, como sinal do final dos tempos, que era para lançarmos os nossos olhos para as nações. Olharmos o que está acontecendo no mundo. Olharmos o que está acontecendo nos governos, na sociedade, com os jovens, com as crianças, com as famílias. E nós temos visto as trevas cobrindo a terra. Temos percebido que, de uma maneira muito clara, de uma maneira assim muito... Não está nem mais despistada a obra do inimigo, mas de uma maneira declarada. Estamos vendo a família sendo confrontada. Estamos vendo o certo se tornando errado. O errado se tornando certo. As pessoas sem terem direção na vida. As pessoas, no seu próprio modo de vestir, de falar, de viver, estão mostrando que não tem rumo. E a palavra de Deus nos fala sobre isto. E eu quero ler aqui uma palavra profética. Em Amós, capítulo 9, versículo 11, do versículo 11 até o 15, o Senhor diz assim, Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantarei levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. Sabemos que o Senhor está se referindo aqui à adoração 24 horas. Foi o que dá reces, o tabernáculo dele, com aquela tenda para receber a arca do pacto, a arca da aliança. E o texto continua dizendo, para que possuam o restante de Edom, que todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. O Senhor está dizendo aqui, para que possuam o restante de Edom. Ou seja, nesta palavra profética, o Senhor está dizendo que haveria de ter um tempo em que ele haveria de restaurar a adoração 24 horas. Restaurar, levantar novamente, do mesmo modo como foi no tempo de Davi. Do mesmo modo como aqueles levitas se revisavam de hora em hora, adorando o Senhor. Assim, o Senhor está dizendo que haveria de fazer em um tempo especial. Que tempo é este? Exatamente, o tempo do fim. O tempo do cumprimento das profecias bíblicas a respeito da vinda do Senhor como sinais. E ele diz, para que possuam Edom. Edom é o mesmo Isaú, ou seja, o irmão gêmeo de Jacó, que gerou o povo árabe. Todos os descendentes de Abraão geraram as nações árabes. E Jacó, filho de Isaac, gerou o povo de Israel, o povo judeu. E aqui a palavra do Senhor está dizendo que haveria um tempo no futuro quando ele haveria de restaurar a adoração 24 horas para que árabes e judeus fossem alcançados com a mensagem do Evangelho. Sabemos que isso tem se cumprido nos nossos dias. Torres e torres e torres de adoração têm se levantado por toda a terra. O Ministério de Deões 24 horas tem levantado essas torres. Acabei de chegar hoje mesmo da Bolívia, do Peru, onde ali foram estabelecidas torres de oração. Vemos Deus agindo. Lá temos uma torre de adoração em Genebra, na Suíça. Aqui no Brasil nós somos agora sete igrejas adoradoras, 24 horas. E o que isso vai trazer? O Senhor diz que vai trazer a conversão de árabes e judeus. E temos visto um fenômeno tremendo acontecendo neste século em nossos dias. Temos visto árabes e judeus se convertendo sem ninguém pregar para eles. Como o Saulo de Taço, vendo sonhos e visões com Jesus de Nazaré. Ah, como é maravilhoso ver o que Deus faz. Como é maravilhoso ouvir a sua voz e permitir que Ele nos use. Por isso aqui estamos, para inspirar você, pastor, e inspirar o povo de Deus, para que realmente possam estar orando e adorando 24 horas. E eu gostaria de, antes de terminar esse bloco, ler o que diz aqui. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa. O que pisa as uvas, o que lança a semente. Os montes destilarão o mostro e todos os orteiros se defeitarão. O Senhor está falando sobre um tempo de pressa. Rápido, rápido, as coisas acontecem tão rápido nos nossos dias. Mudarei a sorte do meu povo Israel. Redificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Farão por mares e descomerão seu fruto. E no último verso diz, plantá-los-ei na sua terra, diz o Senhor. E dessa terra que eles têm, já não serão arrancadas. Esta palavra está se cumprindo nos nossos dias. Deus tem feito isto de uma maneira maravilhosa. Precisamos perceber o que Ele está fazendo na terra. Bem, daqui a pouquinho nós estaremos conversando com uma irmã muito querida, que está ali na Inglaterra. E vamos ver o que Deus está fazendo nessas nações da Europa. O que está acontecendo ali. Não saia daí. Nós vamos para um intervalo bem pequeno. E voltamos daqui a pouco.